O brasileiro é um povo com muitos tons de pele. Na nossa história e até hoje, a mestiçagem é usada muitas vezes para negar o racismo. Mas os números comprovam o que alguns especialistas chamam de pigmentocracia. Quanto mais claro o tom de pele, mais oportunidades você tem por aqui. É o que você vai ver na reportagem de hoje da série 14 de maio, o dia seguinte. O polêmico rapper norte-americano Kanye West voltou a ser alvo de críticas recentemente durante uma entrevista a um site onde sugere que a escravidão de negros, que durou 400 anos, parece ter sido uma opção. A frase foi rebatida imediatamente. Celebridades engajadas e ativistas também reagiram e até uma hashtag foi criada. If slavery was a choice. E se a escravidão fosse uma escolha? As tentativas de minimizar os horrores do processo de escravidão não se restringem aos americanos, muito menos ao mundo das celebridades. Por aqui no Brasil, durante o pós-abolição, intelectuais e acadêmicos formulavam teorias e pesquisas que iam da previsão de que raças inferiores, no caso os negros, seriam eliminadas, ao estímulo a um processo de branqueamento que exaltaria a figura do mestiço como símbolo da nossa brasilidade. Todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro. O clássico livro de 1933, Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, é um marco em nossa história. Na obra, senhores paternais e escravos fiéis indicavam, no imaginário brasileiro, uma imagem bem diferente dos horrores da escravidão. Ela foi a obra intelectual que deu todo o arcabouço teórico e de sustentação política a essa construção desse imaginário, de democracia racial, que na verdade nunca existiu. Se pretende ter um trabalhador que seja obediente, que seja extremamente subseviente, que não dê caos e problemas, porque é uma tentativa de manutenção de uma ordem republicana. Mesmo na história oficial do Brasil, o protagonismo negro foi apagado. Os escravizados estavam inseridos, sem a participação deles, a abolição não teria acontecido. Eu acho que o Estado toma para si a importância do ato, até mesmo o nome da própria lei, Lei Áurea, por conta da caneta. Mas eu acho que sem a participação efetivamente desses sujeitos históricos, que naquele momento eram sujeitos escravizados, que eram patrimônio, sem a participação efetivamente deles não teria acontecido a abolição. Luta e resistência ainda não se traduziram em igualdade. O quantitativo de profissionais com grande destaque na sociedade. Aí nós podemos pensar quem são os professores universitários hoje. Quem são os jornalistas. Quem são os donos de empresas. Quem são aqueles que detêm os melhores cargos nas principais empresas do nosso país. Quem são as pessoas que detêm o poder econômico e político. Quem são aqueles que acendem economicamente ou culturalmente. Quem tem acesso a informação, quem tem acesso a uma boa formação. Então é claro que isso está muito ligado a uma cultura que esteve presente durante muitos anos no nosso país. Amanhã na quarta reportagem da série, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com a escritora moçambicana Paulina Xiziane. E aí